...paleta de cores ousada. Vocês vão ter uma sala de estar que vai ser ótima pra receber a família e os amigos e também um ótimo lugar pra Sabrina e pra Lorena fazer seus deveres. Incrível! Que transformação! Nossa! Pra dar a vocês um conceito aberto bom pra família, eu vou derrubar as paredes e separar a cozinha da sala de estar. Eu vou trocar o piso de favos de mel por ladrilhos de porcelana e a sua cozinha vai ter muito espaço nas bancadas pra se trabalhar. E uma ilha com vista pra área de estar pra ficarem de olho nas meninas. Parece imensa. É a mesma casa. Ela, sim. Eu adorei.